Mãe, sobe, pode subir, vai, no River Hard. Ai, meu amigo, hoje não. Ele tá vermelho, tá vermelho. Vai, coloca um ano muito forte, mãe, agora. Ai, Nina, para, para, para. Para, Nina, Nina. Fala aí, meus amores, com vocês. Deus te abençoe, bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E, galera, tem um desafio para vocês. Todos vocês, eu fiz um desafio. Dependendo do que é, para eles. Não, para todos. Eu sou o cameramenco. Não, vai para a carreira, se ferrou. Tá, vai. O que é esse negócio? Sim, gente. É o mesmo. Para mim é o controle isso aí. Ó, gente, isso aqui, vocês não vão gostar muito. Eu também não vou gostar muito. Então, se você não vai gostar, ela precisa fazer, né? Mano, eu já vi esse negócio aí para fazer massagem. Se for massagem, eu sou o primeiro. Ah, eu sou o primeiro. Estou com muita diferença. Gente, eu estou com dó de falar a verdade. Mas aqui é um negócio para sentir a dor do parto. Não, você vai ficar. Tchau, menina. Tchau, beijo. É tudo bom, né? Não, só fica aqui, cara. Você vai ficar aqui. Você vai ser o primeiro. Todo mundo vai participar. Até eu vou participar, porque eu quero saber a dor. Porque eu nunca tinha um... Vamos lá, para acabar a bateria aqui, aí já é. Ah, não. Vai, dá certinho. Relaxa. Vamos ver quem é mais forte, né? Vamos ver quem é mais forte. E aí, vocês topam? Vamos levar de vocês. Vamos fazer isso aqui agora. Ó, está colocando a cadeirinha aqui já. E você vai sentar, tá vindo? Você vai ser o primeiro. Só vou pôr na cadeira. Não, você vai sentar. Eu vou falar para a dona de boa, para chegar a minha vez. E de boa. Vou muito de boa. Vai logo? Então é você que vai primeiro. Vai, vai. Não, você vai ser o primeiro. Ele está falando que vai ser o último. Porque você, segundo você, tá, seu mordinho? Você não tem problema cardíaco. Ó, não. Ele estava falando que... Vai, vai, vai. Cadê, cadê, cadê? Ó, esses dois aqui é meu suspeito ainda de ter mandado o buquê para você. Então, vocês... Maradona, foi você? Ok. Ó, olha. Mas quando vocês falarem a verdade, meninas. É. Se você falar a verdade, vocês não precisam fazer. Não, senta lá. Você vai ser o primeiro. Não, o Vitor vai ser o primeiro. Não, vai ser o primeiro. Não, não, não. Você prefere que eu te maçasse. É sério, eu tenho problema de ansiedade. Ah, nada. Ah, problema de ansiedade. Ó, minha mãe, ela está arrumando as coisinhas. Gente, já pegamos aqui. Eu tava na bunda. Calma aí, calma aí. O barulho vai cair. Ih, vai ter que tirar. Aí, eu tenho problema agora. Ó, vai ter. Ah, você já sabe, né? Mano. Para, não, não, não. O que que é essas xucratinhas com ela aí? Você é louco? Olha o Letizinho, você sabe como eu vou fazer isso. É quatro? É. Sai, suspeito. Deixa eu passar. Ai, não, não, não. Tira, tira, na moral. Não quero, não quero. Não, não, não. Nem começou. Não, não quero, não quero. É dar a mão para alguém? O que que você vai fazer? Não quero, não quero. Ô, dá uma olhe para ele. Dá uma olhe para ele. Isso aqui eu vou sentir um dia, mas vocês todos vão sofrer hoje. Vai jogar agora. Vai, como que liga isso, mãe? Ah, que é legal. Calma. Eu não sei, gente. Eu não sei mexer no Israel. Eu estou vendo a Letizia. É eu. Calma, gente. Tem pilha, tia. Calma, que nem começou. Ó, gente. Vai começar. Começou? Aonde aperta? Eu não estou vendo a mim. Aqui? Ó, vai. Eu estou apertando tudo. Vai, segura. Está no máximo. Está doendo? Olha a barriga. Mentira, que é ele que está mexendo isso aí. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Tira, tira. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ai, cai. Mentira, que isso aí dói. Eu achei que ia rolar. O que você decidiu? Nada. Oxi. Fica puxando, dando soco. Fica puxando agora, então. Ó, gente, está colocando aqui já no Mara. Mara do céu. Ninguém vai fugir hoje. Você vai ser o próximo. Ai, está dando choque já. Está dando choque já. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Aumenta, aumenta, aumenta. Gente, porque é muito legal, mano. Ai, não. Morre, parece que está no soco. Por que, Mara do céu? Não, fui eu. Certeza? Estou fazendo crise de riso, mas não consigo. Segura, segura, segura. Aumenta, mãe, aumenta. O que você está sentindo? Dor. Mas que tipo de dor? Está formigando pra caramba. É, soquinho. Essa é a dor que a sua mãe sentiu, tá? Ama a sua mãe. Imagina uma moranga desse tamanho sair da barriga da sua mãe. Você acha que ela não sofreu? É, porque... É, né? É. Mãe, dá pra aguentar mais? Dá. Lógico que dá, tem que aguentar, tem que deixar a nível hard. Deixa no máximo. Olha como é, mãe? O negocinho. O que é? Mano, você é muito idiota. Está no máximo? Está começando? Vai, coloca um muito forte, mãe, agora. Ai, Nina, para, para, para. Para, Nina. Nina, tira. Tira. Não tira, não tira, não tira. Pelo amor de Deus. Não tira. Para, tira seu diploma. Sabe quando eu vou fazer isso aí? Amor, não tira. Ah, pai, você vai ser o próximo. Você vai ser o próximo. Vem cá, me ajuda aqui. Felipe. Não, tá bom, vai. O próximo, o próximo, vai. Deixa mais, deixa mais. Mano, não é pra sempre que um negocinho desse tamanho, com um fiozinho desse... Não, vai você agora. Vai você agora. Meu Deus do céu. O que você sentiu? O que você sentiu? Nossa, você está suando também. Vim, você está suando, velho. Vai, Vini, vem. Vai. Vai. A gente está reclamando. Nossa, você está leitindo, tá? Fala agora, seu comédio. Fih, é só homem. Qual a coisa estranha aí, vai. Ó, vai colocar no máximo, então. Nossa, o Vini vai dar bom. Ai! Ó, deu choca. Essa porra. Sai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Para, para cá. Vai, não é rir nada. Eu não abastei, eu não abastei, eu não abastei. Eu não abastei, eu não abastei. Ô, tia, acho que deu alguma coisa errada. Ela abaixou também, é que estava no máximo. É assim mesmo. Pera aí, deixa eu me arrumar. Vai dar choca na sua barriga. Deixa eu me arrumar, pera aí. Deixa eu me arrumar. Deixa eu me arrumar. Ele é louco, mãe. Ele é louco. Vai, ô, namoradinho. A lotícia. O que é que você tá falando? Vai, tira a camisa. Calma, meu Deus. Eu juro por Deus, tá dando choque. Eu não fiz nada. Calma. Eu juro por Deus, tá dando choque. Eu juro por Deus, tá dando choque. Calma. Você não tá dando choque, você não tá dando choque. Ué, mas eu sei que é o mochão. Aí, ó. É na barriga aqui. Qual é o outro certo ali? Mano, tá dando choque esse aqui de baixo. Arruma esse, arruma esse. Mano, tá doendo. Deu choque na minha mão. Ai, ai, tá doendo. Para, para. Mãe, aumenta. Aumenta, mãe. Aumenta, 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 aumenta. Para. Para, mãe. Aumenta, aumenta. Vai, vai, vai. Tá, vai. Você tá dando muito, eu juro por Deus. Para. Eu perdi. Sai, meus braços. Tá doendo. Calma, tio. Calma. Mano, não dá. O que você tá sentindo? Não dá. Calma. Eu quero sentir só por causa das mãos pra baixo. Para, para, para aí. Vai baixar, baixe aí. Vejei, vejei, vejei. Mano, que fraco. Muito fraco. Meu Deus. Vai, Bernadette. O que você sentiu? Os moleque não teve igual o meu. Juro. Não, não é verdade. Eu sozinho falando da sorte. Não, tô passando alto. Vai, mãe. Pode ir. Pode ir mais forte já. Tá subindo. Tá subindo. Tá subindo. Ai. Então. Ai, meu Deus. Para, para. Ai. Mano, tá tremendo demais. Meu pai, tá tremendo demais. Ai. Ai, tá doendo. Para. Ai, para. Para, ai, ai. Ai. Ai, caralho, por isso. Ai. Ai, para. Chega, chega, chega. Chega, chega, chega. Ai, tem que dar choque. Ai, quer. Viagem demais. O que você sentiu? Parece que tá martelando a barriga, tá ligado? Não erra. É isso. Nossa. Esse é o vídeo. Eu queria ir atrás do grupo. Vai, pode aumentar, mãe. Vai. Tá moeda? Vai. Formagrada? Tá, vai. Mãe, solta. Pode subir. No River Hard. Ai, hoje não. Ele tá vermelho. Tá vermelho. Não solta, não. Não era, menina. Ai, parou. Ai. Ai, aguenta. Tá enxugando. Ai, tá saindo. Ai, tá saindo. Calma, segura. Tá saindo. Tá saindo, filho. Ai. Tá doendo. Tô vendo a cabeça da criança. Calma. Ai, tira, tira. Ai. Seu filho nasceu, Arthur. Qual que é o nome dele? Parabéns. O que você sentiu? Quando você fala, é pior. Ai, começa a contrair tudo. O filho nasceu, tá? Parabéns, Arthur. Ai, tô tremendo. Mano, você é mais difícil. Vocês gostaram? Não. Ai, então vai. Nossa, minha barriga tá doendo até agora. Tá doendo? É, tá doendo mesmo. Pô, peraí só. Nossa, você já fez? Eu já fiz. A Letícia não. Vai. Pode sentar. Pode sentar. Eu já fiz. Tá maluco? Eu já fiz. Eu já fiz, pai. Eu vou sentir essa dor de verdade, cara. Calma, mãe. Vai saber quando vai ter filho. Problema. Rapaz. Não encosta não, cara. Tem gente que tem alguém aqui. É nada devagar, rapaziada. Eu quero apertar aqui. Eu acho eu, tia. Eu quero. Vai, daí. Dá pra mim. Como é que eu aperto o trem? Ó, meu ex aqui me abraçando. O que você tá achando sobre isso? Ih! Eu tô colocando. Pode ir pra lá que eu sei fazer isso aqui. Então, eu coloco nela. Vai, Vini. Coloca aí. Eu tô colocando esse modo aqui. Nossa, aumenta tudo. Segura os braços dela pra ela não tirar. Segura a perna, segura a perna. Tá morrendo? Eu ia morrer na mesa. Aperta. Olha lá. Eu falei. Não dói. Não dói. Olha, olha. Que graça. Rapaziada. Vamos colocar no Bento? Não faz ideia, mano. Antes de usar, eu ia colocar no vinte e braço. Quanto você me paga? Vai, coloca aí. Segura aí. Coloca aqui. Gente. Coloca aí uma. Vai ler. Dói ou não dói? Nossa, gente. Mano, dói real. Não tem mais não, juro. É bizarro, rapaziada. Eu achei que isso aqui... Na verdade, a hora que eu vi isso aqui... Não, não, não. Tranquilo, tá acontecendo o negócio desse problema. Aqui, ó. Tá certo. É, não. O Mara colocou quatro. Ah, mas olha o tamanho do Maradona comparado a eu. É, Maradona parece popótomo, né? É, gente. Você parece... Pô, tira isso daqui da... Te amo, né? Você tá ligado? Não, não te amo, não. Vai, vai. Não, me cumprimenta. Pega aqui. Tem mandado o buquê pra mim, né? Põe aí, tio. Meu Deus. Vai morrer, vai cair duro. Meu Deus. Se o Maradona caiu... Pouco que morrer, tá? Fica atrás dele. Alguém fica atrás dele. Isso dói, minha marinha. Senta, senta. Mano, apesar de você morrer, vai ser da hora, hein? Tá gravando. Ai, pra essa! Ai, gente. Olha o braço como que fica, velho. Ai, caiu tudo. Ai, tá choca. Gente, não trava na hora, velho. Fui o braço. Fui o braço, tudo bom. Ai, tá doendo aqui pra c******. Oi, peito. Não, não fala de ser legal. Não, foi legal, não foi? É muito legal, mano. Ai, mas se pija. Nossa, eu vou mandar os homens das meninas, entendeu? Eu fui o que mais aguentei quando você viu. Ah, eu fui. Você é o menos que aguentou. Editor, você é editor. Coloca aí. Coloca não, coloca não. Mas enfim, gente, vou deixar o vídeo por aqui. Gente, gostaram? Não! Porque eu também não gostei. Só queria que fosse vocês, hein? Que eu gostei de escapar, né? Lógico, porque eu já senti essa dor com a Nath. Quando você vai, volta. Ah, vai ser. Mas enfim, gente, vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. É isso, mãe. Beijo. Tia! Eita, vocês não viram? Que susto. Eu vou ajoelhar pra tia. Mãe, parabéns. Honrar pelo tudo que ela sentiu, porque não dá. Isso foi uma hora, tá? Imagina você que é meio dumbinho, passando a barriga da sua mãe morena. Imagina você que é. Você só te roubou pra mim. Meu Deus do céu. Mas é isso, gente. Vou deixar o vídeo por aqui pra vocês terem gostado. Tente o like, mas é isso. Valeu. Falou. Falou. Tente o like, mas é isso. Tente o like, mas é isso.